. 28. Defesa central. Vermelho. João José Cerver. . Eu próprio. Cristiano Rodão. Armando. Ténis. Todo o tipo. Assado. Águia. Casa de Papel. Foi a última equipe. Sondado de... não sei agora o nome. Não é a unspite, é... Não sei qual é o nome. Aproveitar cada dia no futebol. Água. Raymond. Maradona. Super-homem. Pedra Brunhosa, bom estar para os braços da minha mãe. Não. Por acaso já cantei, mas não quero cantar.